E agora vamos falar aí do tudo que aconteceu no fim de semana no Campeonato Paulista da Série A3. Resultados do fim de semana da 18ª e penúltima rodada da Série A3. O Nacional derrotou São Carlos por 2x1. O Desportivo Brasil venceu o Flamengo por 3x1. O Independiente de Limeira foi até Santos e foi goleado pela Portuguesa Santista por 3x0. O Taboão da Serra venceu o Monte Azul por 4x2. A Inter de Limeira no Limeirão derrotou a Matonense por 2x1. Em Bauru, Noroeste venceu a Catando vence por 1x0. Em Ribeirão Preto, Comercial e Atibaia empataram em 1x1. O Rio Branco de Americana foi enfrentar o líder Olímpia fora de casa e conseguiu uma importante vitória 2x0. Grêmio Osasco derrotou o Paulista por 2x1. E o São José dos Campos goleou o Marília por 5x0. Após 18 rodadas, o líder é o Olímpia. Segundo vem a Inter de Limeira, ambos com 36 pontos. Terceiro é o Taboão da Serra. Quarto, o Monte Azul Paulista com 31 pontos. Quinto vem o Rio Branco. Sexto, o Deposportivo Brasil, ambos com 30 pontos. Sétimo é a Portuguesa Santista. O oitavo é o Nacional com 28 pontos. Nono vem o São Carlos com 27. Décimo, a Matonense com 26. Décimo primeiro é o Grêmio Osasco. Décimo segundo, o Atibaia, ambos 25 pontos. Décimo terceiro é o Noroeste. Décimo quarto, o Marília. Décimo quinto, o Comercial, já na zona do rebaixamento, todos com 24 pontos. Décimo sexto é o São José dos Campos com 23. Décimo sétimo, já rebaixado, é o Paulista de Jundiaí com 20. Décimo oitavo, o Flamengo de Guarulhos, também rebaixado com 16. Décimo nono, rebaixado, o Independiente de Limeira com 13. Décimo, a Catanduvense, já rebaixada com 9 pontos. A décima nona e última rodada da Série A3 está programada para o domingo 16 de abril com todos os jogos às 10 horas da manhã. Tem Monte Azul e Noroeste. No Décio Vita, em Americana, o Rio Branco precisa ir apenas no empate para classificar para a próxima fase, recebe o Grêmio Osasco. No Agostinho Prada, em Limeira, o Independiente se despede melancolicamente diante do líder Olímpia. A Inter de Limeira, de olho aí na liderança, vai até Atibaia enfrentar o time da casa. Tem São Carlos e São José dos Campos. Em Jundiaí, o rebaixado Paulista recebe o Tabuão da Serra. Em Matão, tem Matonense, portuguesa Santista. Em Catanduva, a rebaixada Catanduvense recebe o Nacional. Em Guarulhos, tem Flamengo já rebaixado e Comercial de Ribeirão Preto. E em Marília, o time da casa recebe o Desportivo Brasil.